Oi gente, tudo bem? Bem vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é dia 28, é uma sexta-feira, agora são 4h15 da tarde, não é amor? Sextou de mim. Sextou e estamos indo no mercado fazer a compra da semana, porque a gente sempre vai na sexta, né amor? Sexta ou quinta? Eu tento sempre ir na sexta ou na quinta. Às vezes acabamos indo no sábado, se a semana for comida, enfim. Mas estamos indo lá pra fazer as compras da semana que vem. Já tô com a minha listinha aqui, ó. Preciso pegar ovos, leites, frios, frutas, verduras, alho, mistura, molho de tomate, espaguete e alguns temperinhos. E é isso. Bora! Vamos ir no mercado, no Audi. Já estou aqui com as minhas sacolinhas, porque o Audi não tem sacola. Você tem que levar as suas próprias sacolas ou você tem que comprar a sacolinha deles. E também você precisa ter a moedinha de 25 centavos pra pegar o carrinho. Porque lá também pra você utilizar o carrinho você tem que pagar. E se você quiser pegar a sua moedinha de volta, você tem que colocar o carrinho no lugar. Eu acho que eles fazem com esse negócio, exatamente pra colocar. Tipo assim, se a pessoa tiver preguiça de levar o carrinho lá, perdeu 25 centavos. Exatamente, perdeu 25 centavos. E é isso, bora. O mercado é pertinho aqui de casa, não dá nem 15 minutos. Não, dá nem 10. Nem 10. Enfim, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Terminamos as compras, hora de passar tudo. A única coisa que eu peguei essa foi esse joguinho americano aqui, antes 4. Esse suplarzinho saiu por 4 dólares. Isso, bora. Olha isso, a praticidade de ter esse carrinho, o wagon. Nós colocamos tudo aqui dentro e saímos arrastando. Geralmente eu consigo fazer tudo sozinha, mas como o Jigrinho está aqui hoje, eu dou a honra pra ele. E como nós moramos no terceiro andar, gente, isso aqui é muito bom. A praticidade, tem elevador, coloca tudo no carrinho, sobe e já era. Né, amor? Agora, bora abrir aqui, ar-condicionado, ar-condicionado, eu quero ar-condicionado. Ah, pariu da... Pariu Dinha! Ai, o... O... Coisa ligou. Eu acho que ainda não. Só tá pra lá. O George. Ele liga toda segunda, quarta e sexta às 5 horas da tarde. E agora são que horas? 5 e 14? Faz 14 minutinhos que ele ligou. Bora organizar tudo aqui. Gente, eu... Os meus planos eram ir ao mercado e já limpar e organizar a geladeira. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje. Meus dentes começaram a apertar. Tá doendo. Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, não. Ó, já organizei tudo aqui pra vocês. Deixa eu mostrar o que eu comprei essa semana, o que a gente comprou essa semana. Pegamos dois potinhos desses desinfeitantes Wipe. É muito bom. Tem um cheirinho de limão. Aí eu peguei dois. Peguei esse joguinho americano. Que bonitinho aqui, verdinho. É um kit de quatro. Saiu por 4 dólares. Uma cartela de ovos, porque eu ainda tenho duas ali na geladeira. Aí peguei. Esse rigatone aqui, muito bom. Esses dois espaguete aqui dessa marca Organic Simple Nature. Muito bom também. Esse queijo parmesan. Quatro massas de tomate. Origânica também. Essa pasta é muito boa. Essa pasta não. Essa massa é muito boa. Muito, muito boa. E aí de frutas e verduras eu peguei melancia, uva, banana, framboesa. Já peguei manguinha cortado. Peguei alface. Tomatinho e cereja. E peguei cenourinha também. Bem, de bebidas foi coca-cola, uma coca, um leite pro Rafa, uma limonada, uma limonada de framboesa. 6 Celsius, 3 de laranja e 3 de melancia. Temperinho eu peguei esse alho em pó. Eu queria também ter pegado a folha de louro, mas não tinha lá. De chocolate, o Rafa pegou esse dark chocolate aqui, que é muito bom. Esse aqui, gente, é simplesmente perfeito esse chocolate. Muito, muito bom. E eu peguei esse aqui também, que é bastante gostosinho. Ele é bem gostosinho. Ele é de frutas vermelhas. Ele é um dark chocolate. Muito bom. Aí de frios. Peito de peru. Salame. Eu peguei esse queijo, que também é uma delícia. Muito bom. Peguei esse queijinho. Mussarela. Essa mussarela fatiadinha, assim, pra mim fazer com o meu omelete de manhã. De mistura foram duas carnes moídas. Essas duas aqui. As duas saíram por R$7,55 cada, né? A Rafa pegou picanha. Essa aqui é picanha, né? Pedaço de picanha aqui, que saiu R$13,88. Ele vem em 3, assim. Cortadinho. Aí pegamos o frango sem antibiótico pra Zara. Essa cartelinha aqui, que saiu R$5,24. E essa cartela aqui, pra nós, que saiu R$11,54. Também pegamos um pack de Gittoretti, que vem R$18. Rafa também pegou esse pãozinho aqui, o Hawaii Sweet Rose. Da marca do Audie. Da marca do Audie, que não é a mesma coisa, né? Você gostou? Eu gostei, mas não é a mesma. Não é a mesma, o gosto da original. É. Tem um negocinho. Eu comi uma traquinas, comi uma Niki. Entendi. E também peguei um engradado de água, porque eu já tinha dois, aí eu peguei um e aqui tem o resto dos Gittoretti, que vamos colocar só seis agora e depois eu vou repor o resto na geladeira. E é isso. Deixa eu guardar isso aqui. Eu não vou conseguir limpar hoje, gente. Literalmente não vou conseguir. Eu estou com isso aqui, ó, doendo. Isso aqui, ó, os dois lados da minha cabeça, tá doendo. Não vou fazer isso agora. Enfim. Ah, não mostrei pra vocês o valor. O valor ficou por 163,05 centavos, 46 itens. É isso. Me conta aí se vocês acharam que ficou caro ou não. Meio dia e cinquenta. Terçou por aqui. Uma vez que eu falei com vocês foi na sexta-feira, depois que nós chegamos no mercado. Zara! Depois que nós chegamos no mercado, eu mostrei pra vocês o que a gente tinha comprado pra semana. Tudo bonitinho. E eu falei que não ia organizar, porque eu estava com muita dor de cabeça na sexta-feira. Não sei porquê. Eu acho que eu fiquei o dia inteiro em pé. Eu também estava... Foi a primeira semana volta, né, pra academia, de volta pra academia, de volta à rotina. Então, eu não estava muito bem. Mas estou aqui hoje, ontem na segunda-feira. Normalmente, às segundas-feiras, eu tiro pra organizar as comidas na semana. Então, por isso que eu não gravei pra vocês ontem organizando a geladeira, porque eu passo a tarde inteira em pé fazendo isso. E pra depois eu ainda ficar em pé pra arrumar a geladeira, minhas pernas não estavam mais aguentando. E também, às segundas-feiras, pra mim, é dia de perna. Malhar a perna. Então, assim, sem condição nenhuma. Eu estava ontem pra fazer, mas hoje eu estou aqui pra fazer isso. Vamos organizar essa geladeira. As comidas da semana já estão prontas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu guardo elas, como eu conservo elas a semana inteira. E é isso. Bora! Ó, a geladeira está assim. Organização zero. Como eu falei pra vocês na sexta-feira, eu só guardei as coisas e eu não organizei, não coloquei nada no lugar. E ontem eu só fiz as comidas também. Não organizei nem nada. O que o Rafa fez pra mim ontem foi cortar a melancia e no sábado meu pai cortou abacaxi pra mim. Só isso. O resto eu vou fazer agora com vocês. A geladeira tá assim, ó. Tem fruta pra lavar, tem coisa pra repor. Preciso limpar, organizar tudo. Aqui também preciso organizar, repor as coisas no seu devido lugar. Aí aqui em cima tá assim e aqui embaixo o freezer tá assim, ó. Preciso organizar também aqui as coisas, limpar, tirar. Então bora, né? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Já tirei tudo de dentro da geladeira. Bora, 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 bora reabastecer, vou colocar mais. Lá vem também esse suporte aqui, que fica os danones e os suquinhos da Ariana. Aí aqui tá as comidas da semana. Tem frango desfiado, ovos cozidos, carne moída, franguinho em cubinho, macarrão orgânico com alho, azeite e salsinha. Tem arrozinho branco. Tem aqui um pouquinho de arroz também que o Rafa fez no domingo, então hoje mesmo eu almocei esse arroz antes de eu pegar o outro, porque tá bom ainda. E purezinho de batata doce. Aqui também eu deixo o franguinho da Zara assim, ó. Deixo ele assim, aí conforme vem a alimentação dela, vou fazer o almoço, a janta, eu só pego um de filé, corto, dou só uma douradinha na frigideira e é isso. Esse é o almoço e a janta dela. Aqui agora vamos começar a limpar aqui dentro. Como eu mostrei pra vocês, eu tirei tudo. Vamos começar, eu vou esfregar aqui com a esponja e depois eu vim com um paninho limpando tudo. Não tá tão sujo, só tem alguns lugares aqui que tá sujo, ó. Cai um pouco de comida, salsinha, essas coisas, mas não tá sujo. Mas eu preciso, né, limpar porque tá na hora de fazer isso. Então partiu! Tchau! 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 Geladeira limpinha Tirei todas as gavetas Lavei, sequei Limpei toda Ela aqui por dentro, esfreguei Passei um pano úmido Depois passei um pano seco Pra tirar todo o excesso Lavei também aqui Esses compartimentos da porta Um por um, sequei Botei pro lugar E agora é só colocar as coisas de volta Bora, bora, bora Que já são 2h11 E agora é só colocar as gavetas 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 Finalizei aqui a organização e a limpeza da geladeira Aqui na porta ficou assim Ficou os ovos Os temperos Ficou aqui os condimentos As bebidas Aí aqui ficou Alface Aqui tem Menta Cenoura crua Aqui ficou mais bebidas Ficou água Guitorete Célcio Danones Aqui ficou as frutas da semana Que são Melancia Abacaxi Framboesa Aí temos uva Maçã Aqui também tá os tomatinhos Tomatinho e cereja Que são bem práticos Aí aqui tá Aqui tem alguns frios Bacon Salsicha Aqui tá os frios Pão E aqui tá a nossa comida da semana Tá vendo? Fica assim, ó Eu coloco papel Sufilme E fica bonitinho Aqui também tá a comidinha da Zara Acabei de tirar Todas as coisas aqui do freezer Ó, eu tenho essas duas gavetas Que é essa aqui Que ela tem essa revisória no meio E tendo esse outro gavetão Que ele é mais profundo Que também tem uma divisória Não tá Mundo Mas Conforme a gente vai usando no dia a dia Uma coisa ou outra vai caindo E Eu preciso limpar Então bora Tudo limpo Hora de voltar As coisas pro lugar Aqui é mais fácil Como as coisas são congeladas Não tem muito o que eu limpar As coisas em si Né? Vou colocar aqui Basta Só botar mesmo as coisas pro lugar Finalmente terminei E ficou assim, ó Essa primeira gaveta aqui tá Os sorvetes Tem uma pinacolara Aqui tá os meus temperos Que eu já deixo cortadinho Ó Tem salsinha O quento Pimentões Cebolinha Cebola Aqui tá O treat Da Zara Que eu fiz Pra tirar o bafinho Tem esse negócio aqui Que o Rafa Usa Pra colocar no cooler dele Pra manter A água A marmita Enfim Aqui tem A outra gaveta De gelo Aí O outro gavetão Ficou assim, ó Aqui tá as frutas congeladas Que eu deixo desse lado aqui E aí aqui tá Algumas coisas Tipo aqui tem Essa aqui são picanhas Tem três peças de picanha Tem linguiça calabresa Tem almôndigas Batata Tem nuggets Tem uma lasanha aqui também Tem camarão E ali embaixo tem Esses É Como se fosse um Uma Panqueca Só que essa aqui A gente comprou no mercado Áudio Tem duas dela E ficou assim A organização Eu deixei assim Ficou fácil E aí quando vem A sexta-feira Que eu vou lá fazer as compras As misturas da semana Eu só coloco aqui em cima E a gaveta A gaveta fecha normalmente Finalmente Terminei Tô cansada Gente Agora é 4 e 15 Consegui limpar tudo Provavelmente essa semana ainda Eu vou fazer uma fechina aqui em casa Porque eu comecei limpando De dentro pra fora Eu limpei os armários Limpei a geladeira Limpei a dispensa Lavanderia E agora eu preciso Faxinar a casa Mas não vou fazer isso hoje Provavelmente eu vou fazer Ou amanhã Ou na sexta Porque quinta é feriado Gostaria de fazer na quinta Mas como é feriado Então provavelmente A gente vai pra praia Alguma coisa E aí eu vejo Talvez eu faça isso na sexta Porque aí já mantei Pro Pro fim de semana Mas vocês vão ver No próximo vídeo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de se inscrever De deixar o seu like E se vocês assistiram Até aqui Comentem aqui embaixo Um coraçãozinho verde Tá bom? Um beijo Até a próxima semana Tchau Tchau